Foi ela que matou Eu não sei o que eu faço Eu sou perdido, sem falar Não dá pra entender Essa não ficou me matando Eu sou um autor Eu sou um autor Olhos desse tamanho Então vamos começar de novo Eu vi, você tem que começar calmo Você é um assassino que está se safando Você não é uma vítima É uma vítima que você é desesperada Então você começa calmo Vamos lá, eu vi Eu vi Era um cara desse tamanho Ah tá, mais tranquilo, mais light Aí depois você fica energético Então vamos lá, eu vi, vamos lá Eu vi, era uma pessoa assim, mas não desse tamanho Tranquila Mais grande também E aí ele é energético Vai, vai, vai O que está aparecendo? Na hora que a gente acerta Foi um bom negócio Meu Deus, o staff toda está aqui Vocês não me confortam Oh meu Deus Cadê a maquiagem? Maquiagem aí, please Retorte Espera aí, vai dar um puff puff Estou suando, cadê? Minuto, minuto, minuto Tô queimando Tô queimando Tô queimando Pode ir Tô queimando Tô queimando Tô queimando Eu vi Mas, com essa pessoa Ficou menina de tamanho Tô queimando Com os olhos grandes Ela ficava toda energética Pra lá e pra cá Toda estabanada Correndo, gritando Ela ficou faminha, tranquila pegou a pasta, colocou a cebola e patinhas, depois ela jogou pra cima e ficou jogando toda a comida pra cima pra lá e pra cá, de novo, pega a panela, coloca na mesa, agora você corta a cebola, a cebola, pega a cenoura, coloca na panela, olha e vem pra sua comida, vem pra estar perfeitamente, coloca a panela pra vizinha, depois você limpa o slogan, você sai quando entra na casa do apelido, porque tá tudo pronto, não precisa fazer mais nada, aí você volta, depois de meia hora, cansado, você pega o seu prato, coloca na panela, você pega o seu prato, coloca na panela, você pega o seu prato, acabou o meu princípio lá mais? Acho que acabou, né, viu, já vem pra caramba, valeu, vamos gravar a operadinha, vai lá a minha motivação, qual foi o crime? A operadinha fez o seu nome. Pera, não, 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 não Obrigado.